Vamos à partida É o quarto de hoje, tudo pronto? Dá atenção Foi dada a partida, vai sobrando para a última colocação Eletro Danafer Liminar toma a ponta, meio corpo de vantagens E Marina em segundo Ranjete aparece em terceiro, na quarta colocação Atua Peps Queen Os competidores vão para o final da reta oposta E juntinho a Ser Quentena, Liminar, avança Tenta a primeira colocação, entraram pela variante Junto aos paus de Milan, lá por fora É Ziz e Marina Peps Queen aparece em terceiro, Limke Holly Aberta em quarto, afastada Indian Rock aparece em quinto Em sexto, Ranjete, vão passando da primeira Para a segunda metade da grande curva Ziz e Marina tem a ponta, Liminar em segundo Limke Holly, lá por fora em terceiro Peps Queen em quarto, Eletro Danafer Em quinto, em sexto, junto aos paus Indian Rock, já vão se aproximando da curva de chegada Ziz e Marina tem a ponta, Liminar em segundo Limke Holly em terceiro Contorna a curva de chegada E entram pela reta final Ziz e Marina tirou um pouquinho mais Liminar em segundo, com Peps Queen Lá por dentro, em terceiro, avançando Pisar a seta dos quatrocentos do vencedor Tem vantagem, Ziz e Marina Liminar avança por fora E lá por dentro, Peps Queen Mais aberto, Limke Holly Pisar a seta dos trezentos do vencedor Peps Queen Lá por dentro, vai dominando Vai livrando cabeça e pescoço Ele vantagem de eliminar Passou para o segundo E avança por fora, e cá por fora Indian Rock vem avançando com grande ação Tomou a quarta, tomou a terceira Do jeito que vem Ela vai dominar aqui por fora Indian Rock vai dominando Vai livrando cabeça Peps Queen em segundo Cruza uma faixa final Indian Rock, Peps Queen Liminar e as demais Vamos aguardar o placar Ano a terceira Apoio